Além de toda a variedade que você encontra aqui nas lojas madeirense, tem forma de pagamento nota 10, 0 mais 4. Olha só gente, 0 de entrada mais 4 para toda essa maravilha aqui, é muito bom, não é não? Daqui a pouquinho não sai, daí que a gente volta.